A bomba ta aqui Ta onde? Vem aqui chacina, vem aqui onde eu to Vem cá, vem cá onde eu to Aqui, aqui ó Vem rápido, vem rápido Vamo ficar dentro do quartinho aqui Os dois de bazuca Vem, vem, vem Cada um do lado Isso, fica ai Fica os dois aqui ó Ele não vai ter pôde não bichão Ó a bomba aqui ó Entendi a trap Já avisei que vai dar merda isso Fica ai, se ele aparecesse Rebeita Em cima eu rebento Isso, deixa ele vir Vão ficar nós dois aqui O tempo está quase acabando Eu vou arrumar pra caber também É da merda isso aqui Ta vindo, ta vindo Ah Ah Ui Você faz isso Parece um passo demais Quando sono solo Na partida anterior de Black Ops 4 Ah O cara do meu time matou Carlos Olha lá ó O que morreu lá ó Tá fudido velho Tá fudido Ele tá bem nessa escada aí ó Esse aí mesmo Tá na sua frente ele me matou Esse na direita aí ó E aí E aí E aí E aí Localizar e destruir extremo Fica no nosso filme de novo Carlos Defenda os objetivos E aí É agora ele arrumou com a cabeça né velho E aí E aí E aí E aí E aí Crenca agora ele conseguiu Foi lá matou Eu sou rancoroso não adianta não Foi lá matou Matei pelo HC cuzão Se vier me matar vai ter O amiguinho dele parece que tá vindo Sério? Só vou observar aqui pra ver se ele tá vindo Tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Aí Aí Quase 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 Ele gelou A bala passou no ouvidinho dele e ele gelou A bala pegou na cabeça dele e ele não morreu mano Isso aqui É um prazer ver vocês não falharia Eu vou matar de novo Eu quero nem saber Eu vou matar de ser cuzão Ele trocou de roupa Achei que eu podia lembrar do dobro dele não Mociste 121 Arrumou pra cabeça Eliminem os objetivos Ele tá aqui ó Tá aqui no fundo Tá aqui no fundo Tá aqui no fundo Se ele quiser matar Se ele te matou Não matou Eu matou Eu matou Ó e esse cara é do clã dele É por isso que eu tô te falando Esse tal de Pounder 51 É do clã dele Não tem que tá de olho Aham Aham Ó Ó o sangue dele Tadinho Tudo fodido Vai morrer Pega essa porra Que tá na frente dele Só pode Bônus pra quem explodir o último deles Temos a bomba Temos a bomba A bomba foi plantada Bombas desarmadas A missão não acabou, tentem de novo. Proteja o objetivo. Ah, tá ali, tá ali. Não esquenta, esquenta não. Esquenta não. Esquenta não, deixa eles tomarem uma distância. Isso. Ele não pode matar mais. Tá lá na frente. Eu tenho que fazer a passagem, esqueci que ele matou. Morri! Aqui! Ele veio de frente. Onde? Só sobrou um inimigo. Acabem com ele. Matem, matem, matem. Matem, matem, matem. Cadê o amiguinho? Olha o amiguinho, olha lá o amiguinho Olé, olé Ô mano, não furou o bagulho, não furou a parede Os cara deve tá muito puto velho, começaram agora aguenta fi Ele não pode, ele não pode, ele não pode matar mais não Não pode matar mais não, só eu O outro, o outro Esse aí pode ainda Não, você pode matar um, você pode matar um ainda Não posso Pode Mantenha a pressão, acaba com eles Ó, bicho bruto da porra Eu pensei que tava vindo do outro lado Porta mais um Neutralizem o objetivo Bomba obtida Bora, Fissi Infante inimigo circulando A porra Não tem tempo de eu matar o cara, não deu Nossa Só sobrou um inimigo, acabem com ele 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 Perdemos a bomba Costas, carros É um prazer ver vocês trabalharem, equipe Nossa, que mentira da porra Proteja os objetivos Foram para lá, chacina Vamos lá atrás deles Olé Se fodeu Se fodeu O outro se matou O outro se matou O outro se matou Boa garoto Bônus Bônus para quem explodir o último deles Segundo o radarzinho Ele tava vindo aqui E aí Deixa ele vir Fica aí, deixa ele vir Nossa, esse glitchzinho que eu uso aqui Eles sacanearam o meu glitch Se fizeram alguma coisa Camila fica pulando agora, sacou? Fica mais paradinho Vou ficar mais antes Tempo da missão se esgotando Tá vindo Tá aí, tá aí do seu lado Tchau, parceirinho Fizemos o que fomos pagos para fazer Ih, fodeu Ah, não faz isso, velho Matou o vento You're now listening to Iran Music